Nesse tutorial vou ensinar a instalar de uma forma mais simples e fácil, o Thunder OS que é em nada mais nada menos que um mod para uma melhor performance e experiência do Poemix OS para quem é amante dos jogos como Free Fire e outros jogos parecidos. Esse Thunder OS não fica para trás. Ele é muito leve. Assim resolvi trazer mais esse sistema Android para vocês. Já deixem o like e se inscreva para não perder as novidades do canal. Desde já agradeço. Você vai precisar criar uma partição no seu HD. Não é difícil aqui no canal tem um vídeo ensinando. Crie uma partição de 30 GB. Depois disso você vai instalar o Poemix OS nessa partição que você criou. Música 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 Tchau, tchau. Depois de instalado não reinicie o PC, dê ok. Vamos a outra parte da instalação. Extraí ao Tunder OS que deixei na descrição. Tchau, tchau. 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 E após extrair a ISO Tunder OS V 4.0, Light. Tchau. 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 Esse arquivo install você pode excluir. Você já pode iniciar o PC. E bons jogos. Deixe o like, inscreva e ative o sininho para ficar por dentro das novidades do canal. Muito obrigado. Se inscreva no canal. 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 Obrigado.